Cheguei, meus amores! Quem daí gosta de resenha, já coloca o seu joinha, porque eu gosto de resenha e tava com saudade de fazer uma resenha supimpa pra vocês. A gente tava abrindo as caixinhas de recebidos e chegaram as bases novas HD da Vult, que são a prova d'água, de alta cobertura, isso é o que a marca fala, né? Se é, realmente a gente vai descobrir nesse tutorial. Mas são umas bases novas, mais tecnológicas, com preço bom, custo-benefício, e também o corretivo HD. Então essa é a linha HD, alta cobertura da Vult, a base, o corretivo e o batom, que você sempre pergunta qual eu tô usando, hoje estou usando Liquid Lips, batom líquido mate da Contenho Grama, na cor Cappuccino. Lembra de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar nos comentários qual é a próxima resenha que vocês querem ver. Então a gente vai testar a base e o corretivo, eu vou compartilhar com vocês as minhas primeiras impressões, porque realmente eu abri a caixa e usei agora, não é algo que eu vim usando. Então bora lá começar! A embalagem, gente, é a de sempre. Pra quem não conhece as outras, tem a base Liquid Efeito Mate, que foi a primeira base super boa, na minha opinião, que a Vult lançou. E depois lançou a Ultimate Finish, com uma linguagem mais de alta cobertura. Todas tem 26ml, que é esse tamanhinho, que eu acho super funcional e rende bem. Agora essa eu não sei, a gente vai testar, obviamente, mas mesma embalagem, aquela bisnaguinha que você aperta e ela sai. Então, gente, eu vou testar a cor, veja bem, B35. São 16 cores ao todo. E B35 é beige 35, né? Tem R, também tem M, o R é de rosa, o M é de marrom. E vamos lá, meu bem. Eu tô testando agora mesmo, né? Então a gente vai descobrir isso tudo juntas. Embalagem de bisnaga, gente, não é minha preferida, não. Porque dependendo da altitude, ou se você viaja de avião, às vezes quando abre ela começa a sair involuntariamente, você perde produto. Mas, querendo ou não, é o que deixa a base também mais barata. É uma embalagem que acaba deixando o custo do produto mais barato. Ela é mais bronzeadinha, mas como meu corpo tá bronzeado, no fim das contas, eu acho que vai ficar bem bom. E eu tô achando, assim, a textura dela bem sequinha. Por enquanto não parece ter muita alta cobertura, mas talvez seja uma questão da maneira como aplica. Eu tô aplicando com a mão pra gente não ter interferência, que às vezes a esponja deixa um aspecto super incrível, ou o pincel. Então vamos aplicando com os dedos. E vocês sabem que eu escolho bons dias pra fazer resenha, né? Os dias que tem espinha na face. Se bem que essa eu não escolhi, a gente simplesmente abriu a caixa. Ó, até que tá cobrindo agora, que eu acho que essas daqui tão meio críticas. A espalhabilidade, né? Aquela palavra que eu inventei, talvez. Achei muito boa de espalhar, e que nem as outras rende bem. É cremosinha, mas ela não é grossa. Então não deixa uma camada muito grossa, que eu acho que não fica tão natural. Deixa uma camadinha fina. E diz, né? A marca diz que corrige linhas, imperfeições... Vamos ver se disfarça os poros, porque aqui rugas e linhas ainda não estamos tendo. Ah, mas de longe eu tô gostando. Tá gostando aí, Rani? Ainda não tenho pilhão formada. É, nem eu. Tô passando e tô sentindo. Mas ela seca bem rapidinho, ó. Apliquei na testa e já tá sequinho. E eu moro numa cidade bem úmida, a gente tá com o ar ligado agora. Mas eu vou mostrar no final do vídeo como que ela se comporta depois de 5 horas. Pra mim, a minha opinião se forma também depois dessas 5 horas, pra gente ver se dura. Saúde. Você não precisa explodir, tá? Não precisa segurar o espirro. Eu achei, gente, que realmente o efeito mate fica. Tá sequinho no toque. Mas tem aquela luminosidade estratégica que você não fica, assim, com um aspecto de muito maquiada. Eu acho, eu dou valor pra esse... Eu acho que é pele mais natural mesmo. Falta aplicar aqui e eu vou descer um pouquinho pro pescoço. Mas na verdade, gente, a Ultimate Finish, que é a de alta cobertura, eu acho que cobre mais do que essa. É a impressão que eu tô tendo. Mas não que isso seja um problema, porque eu até gosto de bases mais naturais. A gente dá uma olhada em como fica uma camada fina, que eu passei uma camada fina. E eu vou fazer uma reaplicação pra gente ver se realmente fica com alta cobertura. Mas até agora, eu achei bem fininha, assim. Tipo, meus poros ainda tão aparecendo um pouco, mas deu uma melhorada sim. Tipo, não mudou a vida, mas já tá melhor do que antes. Gente, pra vocês entenderem sobre quantidade. A quantidade que eu usei foi mais ou menos essa, um pouquinho mais do que isso pro rosto todo. E eu vou usar isso pra fazer uma segunda camada, porque você pode, naturalmente, construir camadas com a sua base, especialmente quando são bases fininhas. Até agora eu tô gostando super. Eu só achei que uma camada fina não deu lá aquela alta cobertura, mas já disfarçou bem. E assim, ela não promete disfarçar poros. Então não vamos exigir uma coisa que ela não promete, mas já melhorou os poros. Que muita gente me pergunta sobre isso, né? Ai, mas essa base dá uma melhorada nas poros? Então dá uma melhorada. E vamos ver aqui, né? Porque aqui onde tá a região crítica, com batidinhas, a gente consegue acumular melhor e cobrir melhor. E ó, melhorou. Eu acho que a aderência dela deve ser bem boa, porque você vê, né, que com batidinha ela cobriu bem. Eu gosto de aplicar nessa região, que é onde eu tenho mais sardas. Eu adoro as minhas sardas, na verdade. Mas se a gente quer testar uma boa cobertura, a gente pode testar se as sardas somem ou não. Ah, mas agora tá dando. Agora tá dando a cobertura sim. Mas também tá ficando um pouquinho mais escura. Mas eu acho que na hora que eu passar o corretivo, que também é dessa linha HD, vai dar uma equilibrada. Lembra das batidinhas que eu dei, gente? Quando secou, manchou. Tá? Então, é aquela história. Olha, se você vai aplicar com os dedos, talvez você precisa concentrar ou reaplicar a camada. É melhor você fazer isso com o pincel. Eu vou tentar arrumar agora. Com o pincel, com a esponjinha, alguma coisa que possa fazer um melhor polimento. Que eu acho que esse polimento é o que deixa mais uniforme. Porque acabou acumulando e manchando. Mas saiu, mas também saiu aquela coberturazinha. Alguns comentários sobre a base, gente. Gente, essa fórmula, eles dizem que não é comedogênica. Então, não faz com que você tenha mais cravos. E também não é acnegênica. Então, não vai te dar acne. Vamos ver, né? Isso a gente só sabe usando todos os dias. Mas é o que eles dizem sobre a fórmula. E eu achei legal essa questão de ser a prova d'água, né? Porque pra gente, pelo menos aqui no Brasil, que muitas vezes a gente fica exposta a altas temperaturas e altos índices de suor. A prova d'água vale a pena. Agora eu vou aplicar o corretivo, que vocês estão vendo a embalagenzinha dele. Esse é o corretivo dessa linha HD. E eu tô aplicando uma pequena quantidade para ver o que acontece. O que tem esse corretivo, gente? Ele tem vitamina E, que é o que às vezes faz o produto parecer que é oleoso, mas não. É que a vitamina E tem aquela textura mesmo. Então, às vezes sai um olhinho, sabe? Da base ou do corretivo. Geralmente é quando tem vitamina E. Quando eles são livres de óleo, né? E... Nossa, gostei. E esse corretivo diz que é antioxidante também. A vitamina E é antioxidante, né? Então ele tem essa fórmula antioxidante. HD, né? É alta definição. Então tem uma correção melhor sobre as imperfeições. E ó, sem e com. Que legal. Também disfarça linhas, manchinhas. Deixa eu ver com o espelho de detalhes, né? Pra ver o que acontece. Ele tá acumulando um tiquinho de nada, mas tá bem sequinho. É que eu tenho essas dobrinhas. E tem pantenol também na composição. O pantenol, vocês sabem, né? Eu adoro. É um ativo hidratante e regenerador da pele. Então super bom que essa região se mantenha hidratada ao redor dos olhos. Eu achei que esse corretivo deu uma disfarçada nos poros. Tipo, aonde ele pegou um pouquinho de poros, sabe? Mas eu não sei se parece que tá um pouquinho... Olhando parece que tá um pouquinho ressecado, sabe? Mas eu acho que é impressão. Eu tô usando, gente, a cor B112. É isso? B112. É o beige. 112. Mas tem nove cores de corretivo. Achei isso genial. Uma marca nacional. Fazer nove cores de corretivo. Isso é louvável. A textura, gente, dele, eu achei cremosinho, mas ele é bem concentrado em pigmentação. Então, com uma pequena quantidade, você já consegue ter boa correção. Eu não tenho muito olheira pra dizer pra vocês a fundo, mas eu achei a consistência boa. Ele fica sequinho. E ele realmente tava só acumulando daquele lado. Desse lado tá tudo certo. Mas eu não sei, parece que as minhas linhas estão aparecendo um pouquinho mais. Essa é a impressão que eu tenho. Então, vamos ver com toda a potência do zoom do Honey. Que aqui, ó, tá vendo os poros? Eu acho que pela quantidade de produto, acabou, ao invés de esconder, acabou evidenciando um pouquinho os poros. Desse lado tá um pouco melhor, não sei, não me pergunte por quê. Acho que aqui eu pus muita base por causa daquelas crateras. E esse é o efeito. O nariz tá bonito, acho que a testa, o acabamento bom. É uma alta cobertura suave, mas dá pra ser se você quiser por camadinhas. Mas o corretivo ele corrigi bem, eu gostei do efeito. E não tá, assim, mas ainda tá um pouquinho, parecendo um pouquinho ressecado. Tá vendo? Então pra quem tem a pele mais ressecada, não sei se vai dar um aspecto muito bom. Mas vamos considerar que eu não passei absolutamente nada na pele. Eu não hidratei a minha pele, não passei água termal, não passei primer. E o primer é quem vai realmente corrigir os poros. Tem isso também. E não vou passar pó. Então quando vocês forem ver agora a transformação, né, ao longo do dia, 5 horas depois, não tem pó, não tem nada. Tá do jeito que a gente aplicou. Então, cá estou, 5 horas depois, com sinais de derretimento, minha gente. Se vale a pena? Gente, eu achei uma base boa. Eu gostei do efeito dela, mesmo não tendo super mega alta cobertura, porque eu prefiro peles mais naturais, a textura fininha. Vamos fazer a transferência, porque eu não fiz. E a transferência é bastante gente que me pergunta, então vamos simular aqui uma ligação. Oi! Oi, Bey! Tá grávida de gêmeos! Ai, Bey, tô tão feliz por você. Obrigada por me ligar. Não teve transferência, então realmente tá bem sequinha até agora. Rendeu, a espalhabilidade é boa, eu achei o acabamento bonito. Mas realmente eu fiquei com um pouquinho de poros, mas eu acho que foi excesso. E eu gostei do corretivo, é um corretivo que eu usaria, sim. Acho que eu gostei mais do corretivo do que da base, na verdade, apesar de ter ficado um pouquinho ressecadinho. Como eu sei que a maioria das pessoas derrete, então eu não vejo que isso seja um problema. Talvez algo mais sequinho vá mais de encontro ao que as pessoas buscam. Preços. A base custa 30 e poucos, acho que é 33,50. E o corretivo, o preço sugerido é 23,50. Então, meu, por esses preços, eu acho que compensa, eu acho que tem sim custo-benefício, eu acho que valeu a pena. Mas eu ainda prefiro a Ultimate Finish. Ainda é a minha preferida da Vult. Que é essa daqui. Eu gosto muito dela. Das bases nacionais é a que eu mais uso. E tem também a líquida com efeito mate, que ela é mais natural. E essa cobertura, gente, é uma cobertura média, então é uma base mais natural pra quem gosta, assim, de usar no dia a dia. Eu acho ótima. E todas elas funcionam super bem pra pele mista e oleosa, que é a maioria dos nossos casos por aqui. Se você já testou alguma delas, se você tem, assim, um elogio, uma reclamação, se você tem, tipo, a sua experiência pra dividir com a gente, deixa nos comentários que eu acho isso super válido também pra complementar a resenha. Lá no blog tem foto de antes, depois, tem mais comentários. E eu vou ficando por aqui, meus amores. Espero ter te ajudado com essas informações, com a minha experiência. Mas cada pele é uma pele, cada caso é um caso. Por isso que eu falo pra vocês sempre deixarem nos comentários as suas experiências. E eu te vejo no próximo vídeo. Um super beijo no seu coração. E até mais! Um super beijo no seu coração.